A equipe do DF Alerta está em Sobradinho para mostrar um arsenal de armas que foi apreendido pelos policiais militares do GTOB 33, Alfa e Bravo. A ação aconteceu na Fercal e o indivíduo disse que usava as armas para se proteger, para caçar, mas a sogra dele acabou entregando tudo e os detalhes dessa ocorrência. Você acompanha agora. Brunoso, a ação aconteceu depois que os policiais militares receberam a informação de que lá na Fercal estava acontecendo um tiroteio. Mas na realidade era um indivíduo que tinha várias armas em seu arsenal que ele estava testando o armamento próximo a uma cachoeira. Os policiais foram até o local e na hora que chegaram ele já havia saído. O GTOB vem trabalhando na região de Sobradinho com alguns telefones do Disque Denúncia, telefones do batalhão, alguns WhatsApp. Então nós recebemos diversas denúncias. E a de hoje foi de que um homem estaria comercializando, oferecendo algumas armas para serem vendidas ali na região da Fercal. Quando chegamos até o local, tinha alguns banhistas já saindo e fizemos algumas abordagens e não localizamos ninguém. Porém, nos informaram que o homem que estaria por lá e que teriam visto com arma de fogo teria saído em uma moto. Passou as características para nós e nós iniciamos ali o patrulhamento. Eles ficaram fazendo patrulhamento e monitoramento do local até descobrir a casa que o elemento estava escondido. Quando chegaram lá, deram de cara com a sogra dele. Nós visualizamos ele em cima da motocicleta já chegando em uma residência. Quando ele estava ali colocando a moto na garagem, nós o chamamos, identificamos ele pelas características repassadas e dizemos a ele por que nós estaríamos ali. Em princípio, ele negou, né? Porém, a sogra, que era onde ele morava na casa da sogra, a sogra interpelou a equipe e quis saber o porquê de ter aquela quantidade de policiais e viaturas na porta dela quando a gente informou a situação. E aí, Brunoso, a sogra dele não a cobertou. Nesse momento é que o jogo virou. De imediato, ela abriu o portão e falou, eu quero que entre porque eu sou cidadã de bem, não quero nada de errado ou homisiado na minha residência. E o indivíduo que disse que não tinha nada, que ele era inocente, acabou entregando três armas. Só que aí os policiais acharam pouco. E ao procurar com um pouco mais de cuidado, já que o dono não quis achar, eles encontraram mais quatro, totalizando sete armas, além das munições, escondidas dentro da casa do elemento. Algumas de grosso calibre, armas em perfeito estado, armas com sinais de adulteração, com raspagem de número, algumas modificadas, armas que, segundo o relato dos moradores ali, são utilizadas no roubo de gado. A gente não sabe se essas armas já foram alugadas, ou vendidas, ou cedidas. Ele foi trazido aqui à 13ª Delegacia de Polícia, onde ficou a disposição da Justiça, e também, quando sair, vai ter uma longa conversa com a sogra dele, por conta das armas. Def alerta. A verdade na lata. A verdade na lata. E aí A plainta.